Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje a professora tá aqui gravando esse vídeo para falar um pouquinho do conteúdo que será abordado em nossa aula de hoje, tá? Então peguem lá o livro de vocês, abram na página 14 e acompanhem a professora. Lembrando, o tema do conteúdo do bimestre, o tema principal é os animais. Hoje vamos estar falando um pouquinho da respiração, de como que é a respiração de cada um desses animais, tá bom? Dúvidas? Chame a professora, mande mensagem para a professora, tá? Não se esqueçam disso. E a professora está morrendo de saudade de vocês e espera logo, logo, logo ver cada um de vocês. Bons estudos e acompanhe o vídeo, a explicação do vídeo e no final a professora também vai estar passando atividade. Então é essencial que vocês prestem atenção em todo o vídeo, façam as anotações necessárias. A respiração é por onde obtemos energia. Lógico, além daquelas que a gente também consegue obter a partir do consumo de alimentos. Da mesma forma são os animais. Quando eles não ingerem alimentos suficientes, eles começam a ficar, a perder energia e isso vai afetar também a respiração deles, que eles vão começar a ficar fracos, debilitados. Por meio da respiração, o nosso organismo, ele capta o oxigênio e elimina como gás carbônico, tá? Então quando a gente puxa o ar, estão puxando oxigênio. E quando a gente elimina esse ar, estão eliminando como gás carbônico, tá? Se vocês quiserem anotar isso no caderno, seria bem interessante. Ou anotem no livro mesmo de vocês. A respiração pulmonar, ou seja, aquela realizada pelo pulmão, é realizada por três tipos de animais. São eles, os mamíferos, as aves e os répteis. Ah, professora, o que é mamífero, o que é ave, o que é répteis? Gente, calma. Esse assunto vai ser um assunto da próxima aula, um pouquinho mais pra frente lá, a professora vai estar aprofundando esse conteúdo junto com vocês, tá bom? Então não se desesperem. Os pulmões, eles são órgãos internos que ficam dentro do nosso corpo, ou seja, interno, dentro. Externo é fora, tá? Então, mas o pulmão é um órgão interno que fica dentro do nosso corpo, assim como nos animais. Dentro dele, existem pequenas cavidades por onde o ar entra na nossa corrente sanguínea, faz a troca gasosa na célula, a célula manda de volta para nossos pulmões e a gente expira esse gás que foi trocado. Quando a gente expira esse gás, a gente expira como gás carbônico. Os animais aquáticos, por exemplo, como a baleia, a tartaruga marinha, elas precisam ir até a superfície para obter oxigênio, tá? Então, quando elas estão lá submersas, sente o organismo dela, sente a falta, já tá ali sentindo que tá acabando o oxigênio dela, elas vão até a superfície para obter esse oxigênio. Elas possuem uma grande capacidade de armazenar esse oxigênio em seus pulmões. Por isso, elas conseguem passar grande parte do tempo submersos na água, tá? Já os peixes, por exemplo, vocês já devem ter reparado que eles têm uma abertura lateral, assim, perto da cabeça. Quem nunca reparou isso, gente, por favor, reparem. A próxima vez que o papai ou a mamãe comprar um peixe ou quando vocês foram pescar, vocês reparem que ela, que os peixes têm essa abertura lateral aqui perto da cabeça. Essa abertura, ela se chama brânquias, que é por onde eles fazem as trocas gasosas, tá? Os peixes, eles captam oxigênio misturado na água e liberam gás carbônico produzido pelo organismo. É, por exemplo, assim, se eu tô num rio super sujo, poluído. Vou ter peixe lá, gente? Não, porque esse rio, ele não vai ter oxigênio suficiente para o peixe, tá? Então, vocês podem observar que rios que estão todos sujos, que não tem vegetação, que não tem nada, tá lá todo, quer dizer, bem pretinho, cheio de bichinho lá dentro, é sinal que não tem oxigênio ali para que os peixes consigam sobreviver. Se tiver uma água limpinha, linda, vocês podem ter certeza que ali dentro vai ter peixe. Agora, os insetos e aranhas. Como é que eles respiram, professora? Eles respiram por traqueias, desculpa. Essas traqueias, elas são como tubos, não é tubos lá dentro do corpo dos animais, tá, gente? É um exemplo que a professora tá dando aqui para vocês conseguirem imaginar. Então, esses sujos, eles são tubos que se espalham pelo corpo inteirinho do animal, tá? E é por onde acontece também a troca gasosa. Já as minhocas, como é que elas respiram? Elas respiram por meio da pele, da mesma forma as rãs e sapos, tá? Então, por isso, é necessário que os ambientes desses animais sejam ambientes úmidos. As trocas gasosas ocorrem pela superfície do corpo do animal. Então, se eles estiverem em um ambiente que não esteja úmido, com certeza eles não vão sobreviver, tá? Então, vocês podem perceber que, por exemplo, numa terra seca não tem minhoca, tá? Porque ela não vai conseguir sobreviver. Sem oxigênio, a gente não consegue sobreviver. Se a gente ficar, nós seres humanos, sem oxigênio, a gente também não consegue sobreviver. Da mesma forma, os animais. Se a gente tira o peixe da água, ele não vai conseguir sobreviver, porque o oxigênio dele está dentro da água, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o que é. Caso tenham dúvidas, procurem a professora, mandem lá uma mensagem para a professora que estarei respondendo vocês o quanto antes, tá? Façam leitura novamente do texto da página 14 do livro de vocês, tá? E acompanhem as próximas aulas, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse conteúdo. A professora também irá deixar algumas atividades para vocês copiarem no caderno, tá bom? Então, bons estudos para vocês e dúvidas, chamem a professora. Beijo!